Banco de Desenvolvimento Asiático discute o Presidente da República com o Desenvolvimento Resilente Timor-Leste. Diretora Executiva Banco de Desenvolvimento Asiático, Estefania Dina, confirma. Banco de Desenvolvimento Asiático, a Nessa Amparseiro, o Estado, onde desenvolve infraestrutura timor-leste-nian. A Executiva de Ractuir e a Reunião com o Chefe Estado discute mais com a Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. Também precisa aderir para o Programa Desenvolvimento do Governo da Cia Traça. Em Ractuir, o Desenvolvimento Timor-Leste atual precisa criar condição para o investimento privado, não desenvolve a capacidade do setor privado siraniano. O objetivo que se visita nem introduz o Diretor Executivo ADB e a Timor-Leste não discute com o Presidente da República com o Programa ADB-nian, com a infraestrutura, nem bem resiliente com a mudança climática do Timor-Leste e a adesão para a ASEAN. Então, ADB deve aderir para o Programa Governo-nian. É extremamente importante ser tratados ao mesmo tempo. E a Reunião de Chefe Estado do Zeramuzorta, Rússia do Banco Desenvolvimento Asiático, atua aderir para o Programa Governo-nian com o desenvolvimento resiliente para o povo do Nação Timor-Leste. Manuel Guzmão, Abrão da Costa, RTTL. Atua aderir para a informação factuais e não atuais? Se inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk. Tchau. 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 Tchau.